Colégio PM, chegamos para a final da Liga Paulista de Chuck Ball. E aí, como será? Como será? Como será o jogo, Marcelo? A gente está vendo uma disputa técnica absurda. Característica dos dois times, a mais forte é a defesa. Entrou uma jogadora no time Catadão que resolveu o ataque também, recuperou o placar e agora está indo para o jogador. Fobinho, como que está o jogo aqui? Poderia comentar para mim, por favor? Cara, o jogo está acirrado, está apertado, o negócio aqui está quente. As meninas estão defendendo muito, estão atacando muito, mas está muito bom o jogo. E o Teco vai sair campeão. E aí, vamos lá. Ah, que nervoso, meu Deus do céu! Aê, valeu, valeu! Tô aqui com a Mel, do Catadão. Mel, o que você acha que faltou pra que o Catadão ganhasse o título? Acho que manter a calma. Que a gente jogou com calma, mas no meio de cada tempo a gente acelerava um pouco e aí a gente se destabilizava. Mas acho que a gente jogou muito bem os dois times. Então, não sei dizer. Quais são os planos do Catadão no ano que vem? Ou nos próximos anos, na verdade? Acho que é mais focar na ideia de que a gente é um time. Todo mundo enquadra um único elemento e não tem individualidade durante o jogo e continuar explorando as potencialidades de cada um até a gente melhorar o máximo. E em relação à seleção? Você acredita que com o nível elevado dos jogos que aconteceram aí a seleção só tem a ganhar com isso? Ah, eu acho que sim. Acho que por ter uma seleção feminina a gente acabou crescendo também no Chugbo feminino, porque a gente conseguiu trabalhar com equipes diferentes ao mesmo tempo com um objetivo único. Então a gente acabou vendo os outros times acho que da mesma maneira que a gente se via. Não só como Catadão, mas acho que o Chugbo feminino no geral. E eu acho que esse jogo digno de uma final, os dois times mereciam ganhar. Foi lindo. Foi o último minuto que definiu. Eu acho que levar isso para a seleção só tem acrescentado. Mel, parabéns. Obrigada. Pode ter certeza que vocês poderiam ter ganhado o título. Foi detalhes mesmo. Isso faz parte do esporte. Mas quem ganha com tudo isso é o Chugbo. Sim, com certeza. Tá bom? Obrigada. Thaly, campeã paulista. Qual que é a sensação? Nossa, acho que não dá para descrever. Foi um jogo muito pegado. Foi para a prorrogação. Então os últimos cinco minutos acho que já não tinha mais energia, já não tinha mais raciocínio. você vai na raça, na garra e vê o que dá. Mas estou muito feliz. Acho que o Chugbo Feminino está de parabéns e o Tecocatu mais ainda. O Catadão poderia muito bem ter ganhado o jogo. Eu acho que são os dois times que estão bastante unidos ali junto com o Atla. Acredito que sejam ali as três forças atualmente do Chugbo Brasileiro. Como que você enxerga o cenário no futuro depois desse jogo? Eu achei muito emocionante. Todos os jogos de hoje foram muito pegados. várias vezes o time conseguia virar. Então assim, isso é um exemplo claro de que está todo mundo no caminho certo. De que não tem um destaque claro. Está todo mundo com chance de ganhar no campeonato do ano que vem. E pensando na seleção brasileira isso é lindo porque a gente vai conseguir consolidar esses talentos e montar uma seleção preparada para o Mundial na Malásia. Então acho que é esse o nosso foco. e a gente só tem que ficar felizes por todos os times porque afinal é um Brasil só. É. É isso aí, Thayli. Muito obrigado. Parabéns. Imagina. Açaí é isso. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Estamos aqui com o Fogo, qual é a sua expectativa para a final masculina? Sinceramente acho que vai ser um jogaço, a gente veio de um resultado muito bom contra o Catadão, eu acho que agora eles vão colocar tudo dentro da quadra, por isso que para mim vai ser um jogo atípico, eles vão vir com tudo para cima para reverter esse resultado, então vai ser um jogo muito legal de se ver e de se jogar, então acho que vai ser bem complicadinho, vai ser bem legal de se ser jogado. Perfeito, você vai poder conferir o jogo na live, lá na live da BTB e da Liga Paulista. Isso aí. Tamo junto! Aquele abraço! Tchau! 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 Uma contusãozinha ali, infelizmente. Assim como foi o jogo das meninas mais cedo, foi luta, 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 luta. Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Gabriel Fogagnolo, fogo. Tamo junto. Mostra aí o troféu. Ai, quase soltou meu olho. O que você achou dessa final? Qual foi o detalhe que teve para o Tekokatu ganhar o título? Olha, primeiro de tudo mesmo, eu queria enaltecer nosso adversário. Como nas outras entrevistas, a gente vinha falando que no jogo passado que a gente teve com eles, a gente já tinha ganhado de uma grande diferença. Essa final foi uma coisa totalmente diferente, totalmente diferente. Então assim, jogaram para cima o tempo todo, jogaram unidos o tempo todo. Jogaram muito, muito mesmo, foi um jogaço. E eu tenho dois aspectos, tanto positivo quanto negativo, para falar do nosso time. Nosso time errou muito com uma quantidade de erros anormais que a gente teve. Então isso atrapalhou muito o nosso desempenho na final. Mas ainda bem, e esse é o ponto positivo, ainda bem que o nosso time é bastante experiente, que soube lidar com algumas situações e também queria enaltecer de novo os nossos atletas jovens. Tanto o Marquinhos, que fez a diferença total no jogo, e para o Tetsu também que arrebentou na partida. Entrou super bem, né? Entrou super bem. Então esse é o aspecto que eu acho, na minha visão, que foi o diferencial do nosso time. Pensando no futuro, o Catadão está chegando, a PM também está chegando. Outras equipes estão começando a se armar. Qual é o cenário que você espera para o Tetsu Ball, no caso masculino, para os próximos anos? Posso te falar que em 10, 9 anos que eu estou praticando, nunca vi um crescimento tão grande, com tantas equipes boas, de qualidade. Eu só tenho a esperar coisas boas, até porque os meninos do projeto que eu tenho do Supernova, também são meninos maravilhosos que estão vindo nessa leva aí do 18 para o adulto. Então é mais um time, mais um time de qualidade que tem a somar com o Tetsu Ball. Então é esse futuro que a gente vê. Troféu Zassi. E a medalhinha, né? Mostra a sua medalha aí também que você ganhou, né? É que na verdade... É campeão também. Olha lá em caminha. Mãe, estou na Globo, velho. Estamos juntos. Eu posso pedir a falar Globo? Nem sei, mas estamos juntos. Dá o pi e está tudo certo. Valeu, fogo. Estamos juntos. Amarcar hoje... É... É isso aí galera, este foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Medalha na mão, mas infelizmente Eu não consegui jogar o restante da final Por conta da contusão Mas eu já estou melhor Gostaria de agradecer o Felipe Bellini E a Tainá Que vai ser a mamãe do ano de 2019 Eles me ajudaram bastante na gravação Principalmente agora no final E eu também vou agradecer a Gabi Ela foi responsável por boa parte dos vídeos Da final Eu vou deixar aqui o canal dela Gabi, muito obrigado E eu também gostaria de parabenizar os organizadores Da Liga Paulista de Chuck Ball Parabéns a vocês, foi um evento muito legal E eu não sei se vocês repararam Mas este ano eu foquei bastante no Chuck Ball Queria ter focado até um pouco mais inclusive Mas é porque foi um esporte que mudou muito a minha forma de enxergar sobre os outros esportes O Chuck Ball possui valores bastante significativos Que condizem com a minha forma de pensar sobre a vida É um esporte que tem os valores muito próximos ao do escotismo E eu não sei se vocês sabem Mas eu sou do grupo escoteiro Caramuru desde 1994 Então eu acredito que as coisas boas as pessoas têm que saber E até mesmo a minha participação na seleção brasileira de Chuck Ball Foi fundamental para essa decisão Este foi o último vídeo do ano Ano que vem o primeiro vídeo será sobre As duas mil abdominais Para a campanha Assim é Possível Que é uma campanha de arrecadação de fundos Para levar as seleções brasileiras masculina e feminina de Chuck Ball Para o Mundial da Malásia Em agosto de 2019 Eu não sei se eu estarei representando o Brasil na Malásia Mas eu entendo o seguinte Foi uma honra ter representado o Brasil no esporte Foi um sonho realizado E eu só tenho que agradecer a toda a comunidade do Chuck Ball Por me oferecer isso É isso aí No mais é isso Se inscreva no canal Aproveita Curta as minhas redes sociais E se você tiver alguma sugestão de algum outro esporte para 2019 Pode deixar nos comentários, beleza? Então é isso, gente Feliz ano novo Que 2019 seja tão maravilhoso para vocês Quanto 2018 foi para mim Tá bom? E bora desbravar em 2019 Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto